Olá, galerinha do YouTube, tudo bom? Sabia que o brasileiro é o segundo maior consumidor de café? A borra de café preserva grandes nutrientes, tornando o solo fértil, contribuindo com o desenvolvimento da terra, além de ser rico em carbono e nitrogênio. Por isso, hoje, eu, Natália, aqui no canal Está Na Hora, vou ensinar a fazer um fertilizante com base na borra do café. Vamos lá? Para isso, vamos precisar de dois copos com borra de café, um funil, uma garrafa pet e água. Com o funil, nós vamos colocar na garrafa pet, vamos pegar nossos dois copinhos com borra de café, colocar no funil e, para que desça essa borra de café, vamos colocar água. Agora, vamos terminar de colocar água até mais ou menos um litro e meio. Essa garrafa tem dois litros, então, a gente coloca um litro e meio. Essa mistura, pessoal, ela tem que ficar guardada durante uma semana, tá? Deixa ela uma semana guardada e, uma vez por dia, vocês mexem, tá? É importante mexer para que a água absorva a borra do café. Uma semana depois, nossa borra de café na água, está na garrafa, no escuro, a gente agitando todos os dias, a gente vai ter que coá-la, tá? Então, pega lá aquele filtro de café descartável ou aquele que você não usa para o dia a dia, tá, gente? Esse só deixa para a jardinagem e vamos coar para pegar esse líquido para utilizar ele para adubar nossas plantinhas. Vai fazendo aos poucos. Já coiei, pessoal, nosso adubo de borra de café. Agora, vou molhar um pouco nossa plantinha, nossa roseira. Coloca um pouquinho. Isso você pode fazer em todas as suas plantas, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo, galera!